Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seiros humanos, hoje nós vamos falar sobre apropriação cultural, que é um tema que está em voga ultimamente nos debates de redes sociais. Antes de tudo, vamos analisar a semântica da palavra apropriar, apropriação. Ela traz aquela ideia de posse, porque se eu tenho aqui essa caneta, é uma propriedade minha, certo? É minha posse. E alguém se apropriar dessa caneta, significa que alguém vai estar roubando a propriedade, roubando a posse desse objeto. Então, eu quero adiantar logo de início, que cultura não tem dono. Cultura não é propriedade de alguém para que você possa ter essa propriedade e alguém venha se apropriar dela, certo? Essa ideia de apropriação cultural só faz sentido na mentalidade daquelas pessoas que acreditam que cultura tem dono. Porque se essa cultura tem dono, alguém pode ir lá e se apropriar dela. Na verdade, a cultura tem usuários. E aí você vai ver uma grande diferença entre se considerar um usuário de determinada cultura e considerar-se dono dessa determinada cultura. Vou dar um exemplo bem clássico aqui. Você que está me assistindo, provavelmente, é um brasileiro falante de língua portuguesa. E a língua portuguesa é um dos elementos da nossa cultura brasileira, certo? Mas eu te pergunto, nós somos os donos da língua portuguesa? Não. Até porque a língua portuguesa é uma herança lá de Portugal, que foi uma transformação do latim. E hoje nós estamos aqui falando a língua portuguesa e nós não somos donos da língua para impedir que uma pessoa lá nos Estados Unidos ou lá na China venha também aprender e utilizar esse idioma, que é um elemento cultural. Tem um outro fator muito interessante quando falamos de cultura, que é a questão simbólica. Por exemplo, capoeira tem um símbolo de libertação e tal, com todo um contexto histórico. E aí o que eu posso dizer é que nós não podemos fazer uma apropriação histórica. É fato que a capoeira tem um vínculo com a comunidade negra e uma história com relação à escravidão e tal. Tudo um contexto que não tem como ser modificado e dizer que a capoeira tem um vínculo com índios e tal. Não, não tem nada a ver. A capoeira não foi trabalhada por índios, ela foi trabalhada por negros e ponto final. Então há, de fato, um vínculo histórico em aspectos culturais e simbólicos. Mas isso não significa que esses símbolos sejam também propriedade da comunidade negra. Eu sou branco e se eu quiser treinar a capoeira eu posso. E eu não estarei me apropriando dessa cultura, eu estarei apenas usando aquele símbolo. Os símbolos podem ser utilizados e, digo mais, eles podem ser modificados. Posso transformar esse símbolo. O funk, por exemplo, ele surgiu, é uma cultura de favela, de periferia, que surgiu inicialmente com um símbolo de protesto. E esse símbolo foi convertido. Hoje o funk, majoritariamente, não é mais um símbolo de protesto. É um símbolo de ostentação, sexualidade, liberdade sexual. É um monte de coisas aí que já não tem mais aquela originalidade. Mudou, o símbolo foi transformado. E é assim que acontece na cultura. A cultura é usada e transformada. Um outro exemplo forte que aparece na cultura é a questão da religião. O cristianismo não surgiu no Brasil e nós somos cristãos. Então quer dizer que nós nos apropriamos da religião de outras pessoas? Não necessariamente. Nós apenas utilizamos isso. E se um cara lá no Japão se converter a cristão e começar a usar os símbolos, não significa nada. Ele só está simplesmente utilizando aquilo que não é de ninguém. Não tem dono. Vejam, entendo de uma vez por todas. Símbolos não têm dono. Ideias não possuem dono também. Até por isso que eu reforço aquele comentário que eu fiz lá em outros vídeos, que símbolos podem e devem ser criticados. Ideias, pensamentos podem e devem ser criticados, satirizados, ridicularizados de maneira irrestreita. Porque símbolos não possuem dono, eles não são propriedade de ninguém, eles simplesmente existem e devem ser utilizados, criticados, satirizados. É assim que é. Não adianta você tornar isso algo pessoal e dizer Ah, esse turbante aqui é um símbolo cultural que é meu, ninguém pode usar, ninguém pode transformar isso. Ah, lá na África ou as baianas utilizavam o turbante com determinada simbologia, que tinha uma força de resistência, blá blá blá. Aquilo ali é um símbolo. Se de repente uma mulher branca começar a utilizar isso no meio da sociedade agora, agora com outro símbolo, com outro significado, tanto faz. Ninguém é dono de nada quando se fala de cultura, beleza? Você não é dono da língua portuguesa, você não é dono do cristianismo, dos símbolos do cristianismo, você não é dono da música brasileira. Então, se uma pessoa de fora começar a utilizar a língua portuguesa, você não tem como fazer nada quanto a isso. Se a pessoa, inclusive, ao utilizar a língua portuguesa, ela transformar a língua portuguesa, você não tem como fazer nada, porque é isso que está acontecendo aqui. Os caras lá em Portugal usam o idioma de uma maneira, com gírias, com regionalismos específicos, e aqui nós estamos transformando o idioma com outros jargões, com outras gírias, com outras características, com outro sotaque. Quando você vê um justiceiro social, uma dessas pessoas aí que tem essa mania de usar o termo de apropriação cultural, você vira para essa pessoa e diga, você não é dono deste símbolo, você não é dono da cultura, e a cultura, ela não possui donos, ela possui usuários. Seja um usuário sensato e não seja arrogante ao ponto de dizer que aquilo é seu, que aquilo pertence exclusivamente ao seu povo, à sua etnia, sei lá. Acho que a mensagem já ficou bem clara, né? Bom, o recado de hoje era esse, eu fico por aqui, deixo um forte abraço a todos e falou!